Segura na mão de Deus Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não moles para trás Segura na mão de Deus E vai Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas benditas nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas benditas nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas benditas nós temos Chuvas rogamos a Deus Oh, happy day 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 Oh, happy day